Gratidão em sânscrito é chamada Que significa conseguir reparar, entender aquilo que fizeram por nós Ter essa visão, ter essa condição mental de apreciar aquilo que foi feito, aquilo que nos é dado Aquilo que foi feito por nós ou aquilo que nos é dado E quando nós vamos para cá à noite, se nós pusermos a cabeça no travesseiro, não é? Nós estamos protegidos dentro de quatro paredes O meu quarto de nós tem essa bênção Estamos ali dentro de quatro paredes É mais silencioso, mais calminho, é sossegado Alguns de nós até têm a bênção de poder ter alguém que ama Ao lado, na cama, ou então no outro quarto, ali pertinho Têm uma companhia ali Outros estão à espera de um bebê Que bênção, foi dado Se nós olharmos É uma bênção, podermos repousar a nossa cabeça no travesseiro, cantinhos, com este frio É uma bênção É nos dado, isso é nos dado É uma coisa tão simples Uma cama lavada com um travesseiro, cantinho Gratidão Se acordarmos à meia da noite Com vontade de ir à casa de banho Temos ali uma casa de banho Gratidão Eu carrego no interruptor A luz acende Gratidão Eu tenho cedo Vou à cozinha Há um armário Há um armário Gratidão Que há um armário Há copos lavados Há um copo Gratidão Há água da torneira Ótimo Água filtrada Melhor ainda Gratidão Eu noto que está frio Depois de beber um copo de água Olho para os meus pés Tenho umas pantufas quentinhas Gratidão Porquê que eu estou a dizer isto? Porque a pessoa tem umas pantufas quentinhas Tem umas minhas quentinhas Tem um pijama quentinho Tem uma cozinha com um armário Com água Com copos lavados Tem uma casa de banho Que tem luz Tem tudo o que é preciso Tem uma caminha quentinha Se calhar companhia No outro quarto Mas Muitas pessoas Por esse mundo fora Não têm isso E sonham por ter isso Todos os dias sonham Por ter água potável Imensas pessoas neste mundo E nós damos a água potável Como um dado adquirido Abrimos a torneira e sai água E damos-nos ao outro Para abrir a torneira Abrimos um frigorífico E vamos buscar limões Só depois é que vamos buscar a caneca E pôrmos a caneca lá de baixo Da torneira para abrir Entretanto já saíram 3 litros de água Porque a água para nós é um dado adquirido Se nós tivéssemos carregar 2 baldes de água Durante 2 horas e meia Até Do poço até casa Que era água para a família toda Cada gota que nós despejávamos Nós íamos sentir pena nessa gota E íamos sentir o desperdício Então gratidão Então nós temos que ver Para apreciar O que é gratidão Nós temos que ver que tudo nos é dado Nós já chegamos neste mundo Os pais foram dados Os pais foram dados Os cuidados que a minha mãe teve para comigo Quando eu era bebê Dado Todas as fraldas que eu usei Dadas O leite que eu mamei Todos os dias Várias vezes por dia Dado Alcoólico A minha mãe Dada Desde o momento em que nós nascemos Até agora Tudo é dado Tudo é dado A capacidade mental Que me permite Estudar Ou trabalhar Para receber dinheiro É dada Posso perdê-la amanhã Amanhã posso não ter esta capacidade Pode acontecer alguma coisa Eu não ter esta capacidade amanhã A visão é dada Tanto é dada Que vai-se perdendo ao longo da vida Por isso é que as pessoas usam óculos A audição vai-se perdendo ao longo da vida A vida é dada Tudo é dado Então Para que surge a gratidão nos nossos corações Nós só temos que parar um bocadinho à noite Encostar a cabeça na almofada E ver como tudo é dado Que nós temos Nós achamos que a nossa casa É um bem seguro Sabem porquê? Porque em Portugal não há terramotos frequentes Não sinto onde há terramotos frequentes As casas não são tão seguras Quanto isso Então Quando eu me levanto de manhã Eu dou graças a Deus Está mais um dia à minha frente Há pessoas que me amam Eu amo as pessoas Que eu tenho capacidade de amar É dado Que as pessoas me amam É dado Se nós formos a ver Não há nada que não seja dado Como é que eu não consigo sentir gratidão? Expliquem A pessoa só tem que sentir gratidão Todos os dias a cada minuto Todos os dias a cada minuto A pessoa deve sentir gratidão E a gratidão É no fundo Uma conexão com o todo É uma conexão profunda Porque eu reconheço Que eu sou um objeto Um recipiente De todas essas prendas De todas essas dádivas Eu reconheço Então sempre que eu estou grato Eu estou conectado Conectado com a pessoa Que me deu A dádiva Eu estou grato Porque alguém me ofereceu Uma refeição Eu estou grato Porque alguém Eu vou dar um curso E alguém Me dá uma guarida Eu estou grato Porque Porque Por tudo No fundo Se nós vamos a ver A cada segundo Das nossas vidas A cada cena Porque a nossa vida É composta por cenas Nós estamos agora A ter esta cena aqui Saímos daqui Vem outra cena Como se fosse um teatro Agora Imagina O Paulo acaba de dar aula O Paulo veste-se Cena 2 O Paulo sai Cena 3 O Paulo vai até o carro Cena 4 O Paulo entra no carro E liga ao 4 Cena 5 O Paulo vai do carro Até o carro até casa Ou até o semáforo Cena 6 Do semáforo até casa Cena 7 Do carro até o elevador Cena 8 Do elevador até o andar Até o sexto andar Cena 9 A nossa vida é assim É feita por cenas Não é várias cenas É um teatro Se nós pararmos em cada cena Analisar tudo Em cada cena Que nós estamos Da nossa vida Do nosso teatro Tudo é dado Então quando eu me conecto Com alguém que me dá Seja uma pessoa Seja uma entidade Seja uma comunidade Quando eu me identifico Com isso Com a dádiva Eu sinto gratidão Quando eu entendo Que tudo é dado Pelo todo A gratidão é máxima Existe toda a gratidão Porque tudo é uma dádiva E tudo é dado Pelo todo A gratidão é total Então a gratidão total É a liberdade É a liberdade Pura A gratidão total Porque a pessoa vê Tudo é ístora Tudo que acontece É ístora Tudo que me acontece É uma dádiva Quer eu penso Que seja mau Quer eu penso Que seja bom E então O convite Para esta semana Ou para quem quiser É ver A dádiva Em tudo E tentar Estar grato Deixar que a gratidão Aflore Por ver Que tudo é uma dádiva E a gratidão cura A gratidão tem um poder curativo Cura A gratidão cura Tem uma vibração Essa energia da gratidão Tem uma vibração Que cura a pessoa A pessoa cura A pessoa sente Ah que bom Estou tão grato Por isto tudo Obrigado Obrigado Cura Dizer obrigado Cura Ficamos assim Tá bem Obrigado Obrigado Namastê Tchau Tchau